A centralidade do nosso programa é a vida do povo, disso a gente não abre mão. Então a nossa pauta é a economia popular. Como tira o país da crise? Como as pessoas voltam a ter renda, a ter emprego, a poder ir no supermercado e conseguir comprar a comida que precisam? E saiu dados aí recentes que mostram que 19 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Nós já tínhamos vencido isso. É sobre como debelar a inflação que voltou, como ter renda, ter emprego, a carestia não pode continuar, como a gente ter combustível barato, sendo que o país é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. É um governo que retira direitos da população, que destrói o país. A ofensiva do governo Bolsonaro contra as populações indígenas, contra o meio ambiente no Brasil é uma coisa pavorosa. Hoje não tem mais assistência à saúde nos distritos sanitários indígenas, não tem uma política estruturada. A FUNAI não faz a proteção. Nós temos um ataque sistemático à democracia, às instituições, às conquistas que nós tivemos na Constituição de 88 e é importante resolver isso na política. Então todos os setores que estão contra essa barbárie, contra essa ofensiva de Bolsonaro, da extrema direita, desse fascismo, têm que estar unidos. É por isso que a gente tem que buscar um amplo movimento em torno do presidente Lula, do ex-presidente Lula, que já governou esse país, já mostrou que tem saídas para as crises. O desenvolvimento pode levar todos, todos juntos, com a proteção, com os direitos e é isso que nós queremos. Legenda Adriana Zanotto